Café com Solar Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Off Grid Valreis. Esse é o quadro Café com Solar, onde tomamos um cafezinho falando de sistema solar Off Grid e geradores de energia. Amigos, no vídeo de hoje, eu estou apenas fazendo um vídeo extremamente especial. Lembra do meu cooler, aquele que eu montei o sistema portátil para o meu uso e ensinei vocês? Esse vídeo aí, viu aí? Esse mesmo. Eu fiz o que? Esses dias eu fiz uma carga completa nele, mostrando que deu para carregar tranquilo com aquela fonte JFA de 70 amperes. Fiz o carregamento em mais ou menos 1 hora e 20, 1 hora e meia. Beleza? 70 amperes, a bateria estava totalmente descarregada, demorou em quase 1 hora e meia, carregou completamente. Eu acho que já tem mais de 10 dias que ele está parado aqui, ligado só o visor ali do latímetro, ligado igual vocês viram? E eu não mexi. Aí hoje, eu lembrei do seguinte. Eu fiz um vídeo mostrando ali qual é o ponto de você colocar para comutar da energia solar para a energia da rua, tá? No inversor híber. Este vídeo aí, ó. E aí, eu lembrei de um detalhe. Tem um detalhe. O vídeo que foi feito, na qual deu origem a eu fazer aquele vídeo, foi usado uma bateria de 105 amperes, né? Os 100 amperes ali. Porém, já estava com a tensão baixa quando iniciou o teste, tá? Então, ela baixou mais rápido a tensão porque ela já estava ali com a tensão baixa. O meu vídeo que eu fiz estava com a tensão mais alta. E agora, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei ela para fazer a descarga, tá? A descarga em 20 amperes de uma bateria de 100. Então, aí a tensão de 13.2 desceu para 12.9, beirando 13 volts. Por quê? Porque eu estava puxando quase um terço. Um terço de C é 33 amperes. Eu estava puxando 20 amperes de uma vez só. De um pack só, tá? Então, para que fique mais justo possível, eu vou mostrar para vocês o seguinte. A descarga que eu estou fazendo até ficar 80% de uma célula. Esses 80%, preste bem atenção para vocês não confundirem, não espalhar por aí coisa diferente do que eu estou falando. Esses 80% de um pack, qualquer uma delas, você baixando ela totalmente carregada, você baixando ela 80%, qual é a tensão que fica puxando 20 amperes no seu consumo. Detalhe, eu liguei ela, coloquei 20 amperes e está puxando até agora, tá? Eu iniciei o teste, essa foto aí, tá vendo aí? Acabei de iniciar, olha o tanto de amperagem que tem no banco, está registrado ali, 104.9, se eu não me engano. E agora, exatamente agora que eu estou falando com você, olha aí essa foto que eu tirei o print e tem uns 5 minutos atrás, beleza? Olha o tanto que já baixou de amperagem. A tensão dela, olha a tensão que está. E essa tensão é da BMS, é a BMS que está gestando a bateria, beleza? Eu vou esperar mais 20 amperes baixar para ficar em torno de 80% de consumo, para mim ver exatamente qual é o nível da tensão que vai ficar. Só que tem um detalhe, pessoal. Então veja com calma, não adianta sair pulando o vídeo. Preste bem atenção. Se você colocar uma carga muito alta de uma vez só para baixar ela, ela aguenta fornecer. Só que a tensão vai cair bruscamente. Primeiro, a tensão dela de 13.2, ela já vai baixar para 12.9, 12.6, 12.7, dependendo do tanto de amperagem. E vai permanecer até ela secar os 80%, depois ela vai chegar nos 90%. Aí a curva é seca. Acabou. Foi-se embora a bateria, já desligou. Depois já tem que pôr para carregar. A questão é o seguinte. Se você for fazer, você que está começando o seu sistema agora, com uma bateria só, você já não vai colocar no híbrido, porque com uma bateria é 12 volts, você não vai comprar um híbrido grandão de 12 volts. Você vai comprar no mínimo de 24. Então você já precisaria de 8 unidades dessas para formar 24 volts. Você fazendo 24 volts, você terá 100 amperes e 24 volts. Você baixando, usando igual eu estou usando ali, 20 amperes, se for em 8 dessa unidade, você já vai usar só 10. Então a tensão também vai baixar menos, que é o que muito pessoal fala do 12. Nossa, 12 volts está baixando demais, é ruim, o 24 é melhor. É questão de assim, se eu puxar 10 amperes no sistema de 12, no sistema de 24 eu puxo 5. Se eu puxar 20, igual eu estou puxando lá há bastante tempo já, já passou de 3 horas e pouco, está ligado lá, eu estou puxando 20 amperes, se fossem 24 volts, eu teria o dobro de bateria e eu puxaria metade da amperagem. Então a tensão não se refere a isso. Isso que eu estou fazendo é um teste para um pack de 4 unidades, de 105 amperes da Unipower, da Narada ou da EVE, nesse caso eu estou usando a EVE. E aí você vai fazer assim, você vai saber 20 amperes, o quanto de tempo que você tem para você saber o nível da tensão, você vai ver a tensão que está lá na bateria, para você ver o tanto que você pode puxar até chegar aos 80%, beleza? Dito tudo isso, não adianta colocar em 24 volts e querer empregar os mesmos 12 pontos alguma coisa que vai ficar ali. Ali é para um teste puxando 20 amperes. Se puxar 30, vai cair mais um pouquinho a tensão, se puxar 40, 50 amperes, vai cair mais a tensão. Talvez, talvez não, depende também do tanto de bateria que você vai estar usando. Agora no sistema desse daqui que eu estou falando para vocês, é um teste bem bacana. Então espero que vocês vejam. Pelo menos quem comprar um pack de 4 unidades formando 12 volts, você vai colocar. Acabou a radiação solar, parou de carregar. Você sabe que se você estiver puxando 20 amperes ali no amperinho, você vê ali no batímetro bidirecional ou no alicate ou no outro batímetro comum, você sabe que você vai ter tantas horas puxando 20 amperes, você vai ter que desligar o sistema para aguentar chegar no outro dia. E se você puxar menos amperagem ainda, talvez até vai rodar a noite inteira aí, beleza? Pessoal, lembrando, veja o vídeo até o fim. Então pessoal, lembrando em consideração que esse teste de 4 unidades da IVE, células de 105 amperes, zero, essa daí vem direto da IVE aqui para São Paulo ou para Santa Catarina em Joiviria, tá? Essas são do nosso amigo Eli. Lembrando em consideração que eu estou baixando 20 amperes, você vai saber exatamente qual é a tensão que vai ficar para que ela forneça 80 amperes dentro dessa range aí que eu estou usando, beleza? Então fica no vídeo até o final, depois vocês vão ver e para ter certeza do que eu estou fazendo, no final do vídeo eu vou mostrar o tanto de amperagem que voltou, porque eu já vou pôr para carregar. Acabei de chegar a 80%, eu já vou pegar a fonte, botar na energia da rua e já carregar ela em quase um C, 70 amperes ali praticamente. Então você vai ver, ela pronta, o tanto que desceu até chegar a 80 e depois quando ela carregar pelo batímetro da BMS, você vai ver o tanto que entrou de energia dentro. Valeu, forte abraço, Deus abençoe. Aí pessoal, estamos na reta final. Olha aí, como que já começou a baixar bastante. Ainda resta 28 amperes, pelo que está marcando a BMS, tá? E está em 11.8. Tudo bem que eu estou puxando aí 20 a 22 amperes, tá? Quanto menos tem de tensão descendo, mais vai sair de amperagem. Então já está em 22, quase 23 amperes. Pessoal, como pode ver, está desligado aqui, porque a BMS ela já cortou a energia, beleza? Nosso inversor entrou em proteção, por baixa tensão. A bateria passou de 10.5, a BMS já travou, tá? Então eu vou liberar a BMS agora, beleza? Vou liberar a BMS e vou fazer o carregamento. A célula chegou em 10.2 volts, 10.5 no mínimo, tá? Baixei demais só para poder mostrar para vocês aí. Por quê? Nós estamos testando baixando a amperagem, como no vídeo passado. Eu puxei 20 amperes contínuo, tá? Consegui treinar aí em média 75 amperes, tá? Apenas desse pack, por quê? Porque eu puxei muita amperagem, então a tensão desce um pouco mais. A hora que chega na curva de descarga, ela despenca. Quando ela despenca, o que acontece? O inversor é de proteção, beleza? Então foi o que aconteceu. Agora eu vou colocar para fazer a carga dela agora, com a nossa fonte JFA. Mas eu preciso desligar o celular. Ligar a BMS. Pessoal, pessoal, é o seguinte. Já liberei que é BMS. Precisei mudar a configuração dela, que estava para liberar apenas 70 amperes, no máximo. Só que essa fonte, ela é tão boa, que conforme está precisando, ela chega a entregar um pouco mais. Está entregando 77 amperes. Então, eu tirei um print da foto agora, da BMS, para mostrar para vocês. Mudei ali para receber no máximo 80 amperes. Justamente para o que dá esse pico, como eu baixei demais, então a bateria está sedenta de energia, certo? Aí eu coloquei para 80 amperes, porque a fonte passou um pouquinho. Ela entregou 77 amperes. Agora vai ficar ligado desse jeito aqui. Eu jogo no ar para cima, igual você já conhece. Vou deixar carregando, beleza? Daqui uma hora e pouquinho, já está carregado o nosso pack. Aí sim, eu vou fazer uma descarga de 10 amperes apenas, beleza? Eu fiz uma de 20 amperes, agora eu vou fazer puxando uma de 10 amperes, valeu? Pessoal, voltando aí com vocês. Hoje já é o pronto dia, né? Já passa só a noite. Vocês acompanharam aí, nossa descarga, tá? Do início ao fim aqui do nosso cooler. Só que eu notei o seguinte. Vocês vão observar agora, por essa foto. Essa foto aí. Quando deu exatamente esse horário, minha bateria na BMS marcou que estava completa. Então ela foi de 25, 24, alguma coisa que estava marcando de amperagem. Sendo que a tensão chegou até em 10.2, 10.5, por aí. Ela marcou que encheu normal, foi carregou normal. Quando chegou nesse horário, eu tirei um print, porque eu ia registrar. E eu percebi que a fonte continuou mandando energia. A bateria continuou recebendo. E essas baterias, elas recebem energia até ela encher. Quando ela encheu, ela não recebe mais. Mesmo que tiver amperagem ali. Por isso que precisa ter um controlador inteligente. Para que a hora que ele entenda isso, ele corta a corrente. Para não ficar ali com tensão e corrente em cima de alguma coisa que não está recebendo. Enfim. Passou-se mais ou menos meia hora, beirando 40 minutos. Mandando ainda 39 amperes. É isso aí. Aí sim. Aí sim que ela começou a diminuir, 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 diminuir. E zerou. Essa foto aí, olha aí. Então olha o horário que eu coloquei. É que eu tirei o print. Quando ela na BMS mostrou cheio. E olha o horário que ficou aí para ela realmente estar cheio. Ou seja, vou fazer um outro teste de descarga agora. Porque o aplicativo, o mesmo aplicativo da BMS DALEN, às vezes ele não vai contar direito. E eu fiz um teste agora. Isso aqui, olha. Eu acabei de desligar, de madrugada. Que tinha carregado. E agora eu vim testar aqui, olha. Olha isso aqui. Está zerado aqui a corrente. Não tem nada ligado. Não tem inversor puxando. Não tem nada. Ele está com um consumo aqui. Ele está com um consumo aqui de 9 a 11 miliampere. Está vendo aqui? Aí a questão é o seguinte. Aqui nessa casa aqui, olha. Está com 11. 0,0.09 a 0,11. Está dando aqui. Então você imagina que faz bastante tempo que eu deixei ele carregado. Desde aquele vídeo que eu fiz a carga completa com a fonte. Gastando esse pouquinho por hora. Então você imagina que ele foi drenando um pouco da bateria. E é pouquinho? Pouquinho. Mas lembra que um dia tem 24 horas. E tem muito mais do que 10 dias que está parado. Então são 10 dias. Vamos colocar. 10 vezes 24. Tudo isso daí foi drenado aqui da bateria. E como que eu sei? Eu sei porque a bateria recebeu em média 35 amperes mais ou menos. Depois que a BMS chegou e mostrou que estava certo. Ou seja pessoal. Esse teste mostrou que eu já tinha drenado um pouco da minha bateria. Ela já estava um pouco sem amperes. E a tensão baixou dessa forma que eu estava puxando 20 amperes. Você imagina que eu puxei muita energia dessa bateria. Eu puxei muita energia. Eu puxei ela 20 amperes desse horário do início do teste. Até a hora que eu desliguei. Eu vou fazer as contas e vou mostrar para você. O tanto de energia que eu consegui drenar dessa bateria. Porém ela chegou até em ponto de desligar. Da BMS desligar. Por que desligar? Tanto é que a BMS travou. O inversor entrou em proteção. E a BMS travou. Então assim eu drenei essa célula até ela desligar. Drenei tudo que tinha. Então é fácil fazer a conta. Entrou quase 35 amperes acima. Imagina a capacidade que tem na bateria dessa. Então 4 lindas. A tensão ali para você desligar o sistema. E deixar só um pouquinho de energia lá dentro. A tensão correta seria entre 12.8 e 12.9. Porque aí você vai usar aí uns 80% beirando aqui do teu pack. Porém tem um detalhe. Vai ter um pouco de energia lá ainda. Que se precisar usar a mão um pouquinho você pode. Vocês viram que quando a tensão da minha bateria estava em 12.7, 12.8 e por aí. Eu ainda usei bastante ela. Mais de uma hora, uma hora e pouco. Puxando 20 amperes. Isso mostra que a tensão das células aqui. Quando está ali seus 12.5 no máximo estourando 12.5. Já tem que desligar. Porque a curva de descarga é muito brusca. Logo que passa ali de 12 volts ela despenca. Então de 12.7, 12.8. Ela vai baixando, baixando. Passou de 12.5. Ela começa a baixar muito rápido. Quando chegou 12 volts para baixo ela despenca. Beleza? Assim você escuda mais a sua célula. Você consegue deixar um pouco mais de energia dentro dela. Não secando toda vez a bichinha. E depois carrega de novo. Depois seca de novo. Depois carrega de novo. Isso daí acaba causando estresse. Mesmo que as células for preparada para fazer isso. É de vez em quando. Que é uma carga e descarga de um C. Tá pessoal? Você não pode carregar e descarregar toda vez assim. Então o ideal é você usar a margem de 30% aí. Um terço de C. Para fazer uma carga e uma descarga. Beleza?